Infelizmente, nada mudou. O Ciro Gomes dizia, em alto e em bom tom, se o Lula sumir, ele vai trazer todas as pessoas que participaram do Petrolão e do Mensalão. Porque não tem jeito de extrair político de outro local. Todo mundo está inserido dentro desta panela de corrupção. Mas o incrível é que pessoas estão sendo presas pelo que elas dizem. É como se eu dissesse uma metáfora ou eu falasse, eu vou matar, mas eu nunca matei e o crime não ocorreu. Então você me prende porque eu disse que ia matar. Pessoas estão sendo presas. Agora, é piada. O ministro da Justiça, que foi governador do Maranhão desde 2015 a 2022, tem um monte de processo de corrupção contra esse dino. E esse ex-juiz político é o ministro da Justiça e a fala dele é perigosa. Pessoas estão sendo presas pelo que elas falaram, não pelo que elas fizeram. Agora, a ministra do Turismo, além do melissiano ter foto com ela, ele disse, não posso dizer nada, é só uma foto. Não, é só uma foto não. O vídeo da Globo mostra que ele trabalhou como cabo eleitoral. Aí pegou 26 anos e entrou no semiaberto em 2017. O marido da ministra é prefeito de Belfont Roxo e contratou um miliciano que saiu para trabalhar. E o ministro da Justiça faz cara de paisagem. Meu amigo, nós estamos perdidos. E aí acusava o Bolsonaro de melissiano. Mas olha as evidências aí. Não é uma foto. É a foto com ela. Ele trabalhou com ela. E ele preso sai. E o marido dessa mulher, na prefeitura de Belfont Roxo, contrata ele. Quem contrata bandido? Quem contrata aí presidiário? É brincadeira, meu amigo. Meu irmão, as coisas não estão cheirando bem nesse país. Infelizmente. Meu Deus, quando eu digo direita e esquerda farinha do mesmo saco, as pessoas não acreditam.